Última resposta ao ímulso. Então, vamos só reescrever a ideia. E o que a gente vai calcular é, se a entrada for um degrau, o que eu vou encontrar vai ser o y para esse degrau. Ou, a resposta ao degrau. Nós já calculamos isso anteriormente. Solução homogênea. Vou colocar uma mão extra aqui. Já que o degrau é não nulo para ter maior que zero, note que eu estou considerando condições iniciais nulas. Vamos colocar aqui. Condições iniciais nulas. Depois a gente fala um pouco mais sobre esse quesito aqui, que está ligado ao ímulso. Então, solução homogênea. Só para a gente reprisar. Derivada yu h. Solução homogênea dessa resposta. Mais constante A. Derivada yhu de v igual a zero. Equação característica. Ou seja, se eu assumir yhu de v como uma constante. Colocar letras aqui bem distintas. M, E, λ, T. Para T maior que zero. Por que isso? O degrau é nada. É nulo para T negativo. Então, eu vou considerar aqui. Quando o sistema for perturbado, alguma coisa vai acontecer para T maior que zero. Quando eu pego essa estrutura e retorno na solução homogênea, nossa, se eu passar isso aqui para o outro lado e usar princípios de cálculo, eu chego nessa estrutura. Eu vou constatar aqui a equação característica vai ser da forma λ mais A igual a zero. Simplesmente coloco isso aqui nessa estrutura. Derivada disso, mais A. essa estrutura igual a zero eu vou chegar nessa relação em evidência. Ou seja, o λ igual a menos A. Isso significa que a solução homogênea tem a forma de uma constante que eu ainda desconheço E na λ, E na menos A, T onde esse A é o coeficiente que a gente tem. solução particular solução é não ótimo. Trabalhando igual a gente trabalhava em equações diferenciais ou em cálculo dependendo do curso que a pessoa fez. Veja, como para T maior que zero eu tenho uma constante significa que a solução particular é uma constante N que eu desconheço. Essa estrutura na equação B, Y P, U de T Note que eu vou verificando qual a equação que eu tenho que aplicar a forma da solução mais a constante A B, U de T é igual a o X de T para T maior que zero é um substituindo derivada uma constante zero mais A constante igual a um A constante igual a um significa que essa constante que eu outra hora desconhecia na verdade é um sobre A Então a solução total Y P, U de T é uma família de soluções com da forma uma constante N que eu desconheço menos A T mais um sobre A Como eu descubro o N? Eu vou assumir que nesse sistema como tem condições iniciais nulas antes de fazer a mudança antes de aplicar o 1 para T igual a zero eu não tinha nada assumindo vou colocar em continuidade existem aspectos matemáticos não vou entrar não vou entrar em detalhe continuo e o fato de eu estar assumindo condições nulas basicamente eu estou dizendo que Y de 1 para T igual a zero na vizinhança esquerda de zero ele é zero então Y de 1 de T para T igual a zero menos vizinhança à esquerda pouco antes de ser zero é igual a zero isto faz com que eu descubra quem é o N N igual se eu tenho zero aqui isto aqui é um eu vou ter que o N menos 1 sobre A então a solução ao degrau será 1 sobre A 1 menos E na menos AT para T maior que zero e zero para T menor que zero a igualdade eu posso colocar em qualquer um dos dois porque se eu usar a igualdade aqui isto dá zero então é contínuo com essa estrutura até porque eu assumi a continuidade então veja que a consequência é direta então vou colocar a igualdade neste termo